. 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 Entendeu, Menor? Acredita, pô, goutinho. Sim. Você é goutinho do Bololó, você. Acredita. O meu dente é de verdade? É, ó. Meu dente é muito branco? Sabe por quê? Porque eu uso colgate, todo dia escovo. Você escova o dente todo dia? Cozei. Vai ficar assim, entendeu? Você escova o dente? Escova o dente todo dia, gordinho, Bololó. Gordinho aí, ó. Olha a carinha do gordinho, caralho. Ei, Lourão, meu parceiro.